Olá, amores! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como que eu limpo meu fogão com apenas duas coisas, o bombril e a pasta de dente. Gente, eu não uso mais nada pra limpar, tá? Porque isso aqui é o suficiente, super baratinho, a gente não precisa gastar com nada, sabe? De produto caro pra tá limpando, o seu fogão fica maravilhoso, com brilho desengordurado, gente. Gente, apenas espalhei um pouco de pasta, tô com o bombril seco aqui, ó, apenas vou dar uma umedecida nele. E ó, eu umedeci um pouquinho com água, agora eu pego ele e esfrego com, assim, com a força do braço da gente mesmo, gente, é onde tá bem sujo mesmo. Vocês percebem aí no vídeo que já começa a soltar a sujeira, a gordura encrostada, tá? O meu fogão, gente, é bem velho já, então vocês não reparem, eu aproveitei hoje pra gravar esse vídeo que eu tô na faxina aqui na cozinha, tá? Primeiramente eu começo limpando o meu fogão, depois eu vou limpando as paredes, a pia, sabe? Então, agora eu vou jogar um pouquinho de água, apenas água, tá, gente? Pra umedecer um pouco a pasta, porque quando a gente vai esfregando, ela vai secando. Então, agora é só você esfregar bem, gente, então não tenha medo. Se você, seu fogão, for muito novinho, gente, vocês fazem um teste no cantinho. Mas, se você tá acostumado a passar bombril no seu fogão, não tem problema, tá? Mas você, se seu fogão não for muito sujo com gordura, você pode passar apenas uma bochinha, tá? O meu, como aqui, eu deixei alguns dias pra limpar, pra mostrar pra vocês como a pasta limpa bem, gente. Então, eu tô passando aqui com um bombril, tá? Então, ó, o meu fogão já não tem vidro mais, eu tô precisando de um fogão novo. E é isso, mas ele vai ficar limpinho, lindo, tá? E é só isso, é só vocês esfregar bem, gente. Ali perto dos parafusos é a parte que fica mais encrostada, né, de gordura, né? Então, aqui a gente põe um pouquinho mais de força na mão. Mas nada excessivo, tá? Então, eu vou acelerar um pouco o vídeo aqui, pra não ficar muito longo. E vocês façam isso na casa de vocês. E aí 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 Bom, amores, pronto. Aqui eu já tô com a minha toalhinha. Essas toalhinhas aqui, gente, é paninho, tá? Que a gente pode usar várias vezes e lá vai, é como se fosse um guardanapo de papel, mas ele é uma fibra diferente. E eu vou limpar aqui o meu fogão com ela seca, depois eu vou lavar ela, tá? E eu vou tá limpando pra tirar todo o excesso da pasta que ficou aqui em cima. Então, conforme você já pode ver, na primeira limpeza com o pano, você já percebe o brilho e a limpeza do fogão, tá? Então, agora eu vou passar água, tô passando água aqui no cantinho, na pia, e eu vou aplicar com água pra tirar toda a sujeira do fogão, tá? Ó, só molhei, apenas molhei as duas toalhinhas que eu tinha pego, e agora eu vou tirar todo o excesso novamente da pasta, tá, gente? Pra tá ficando limpinho. E depois eu vou vir com apenas uma toalhinha seca dessa pra dar o brilho, tá? Pra dar o, tirar esse, esse esmolhado que fica pra vocês verem como que vai ficar sem mancha, sem nada, tá, gente? É muito maravilhoso, a melhor coisa, compre uma pasta, deixe uma pastinha aí apenas pra você limpar na cozinha, qualquer pasta, tá, gente? A mais baratinha que tem, serve pra você tá limpando o seu fogão e ficar limpinho. Bom, gente, agora eu tô com uma toalhinha só, pode usar toalhinha tipo fogão pra você ver que brilho, porque ele já deu, gente, é outra coisa, coisa de que a gente fica de boca aberta, sabe? Agora nunca mais eu deixo de usar isso no meu fogão, tá? Não uso outros produtos, nem passo outros produtos depois, apenas uma flanelinha seca, um paninho seco, e o fogão já fica novinho em folha. Me diz aí se vocês fazem isso na casa de vocês, ou se vocês vão fazer e depois vem me contar aqui nos comentários, tá? Vou deixar a fotinha do antes e o depois aí pra vocês verem como que tava aí agora, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Olha aí, gente, que diferença do fogão, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de dica, tá? Se inscreva no canal, deixe um comentário aí, avalie o vídeo, compartilhe em qualquer rede social aí pra tá ajudando o canal, e eu trazendo mais dicas bacanas aqui, sem gastar muito pra vocês, tá? Um super beijo, gente! Olha o brilho, gente, que lindo! Gente, olha que lindo, 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 lindo! E aí, vocês gostaram? Deixa aí nos comentários, tá, gente? Um super beijo, tá? Obrigada por todos terem assistido esse vídeo simples até aqui. Fique ligadinho que essa semana vai sair receita de Master Sabão Líquido aqui no canal, tá? Até o próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal!